Bom dia, povo de Deus, povo amado, tudo bem? Ari da Bolsa aqui, senhor da TH3 Desmesa Proprietária, sempre um prazer estar com vocês, mais um amanhã abençoado. Vamos lá, começar com a nossa meditação, né? Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as condições difíceis, a luta constante, tudo isso formam de você um herói. Então, não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói. Comporte-se como um herói. Então, por que eu falo isso? Qual que é a ideia dessa meditação? A ideia dessa meditação é que você está aqui para brilhar, para ter sucesso, para pensar para frente, né? E não, e não para ficar pensando para trás. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos em frente, vamos em frente, né? Vamos fazer desse dia um dia especial, um dia de gain, um dia maravilhoso, né? Vamos lá. Ontem, tivemos aí o episódio número 3. Expliquei exatamente como você faz para entrar para o nosso time. Caso você tenha perdido, nós vamos fazer uma reprise hoje, às 8 horas da noite, né? Uma reprise. Então, aqui embaixo, tem o link do blog, ali dos vídeos, onde você pode assistir o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3, para que você entenda todo o passo a passo e não fique com nenhuma dúvida. Então, ontem, respondi dúvida do pessoal, expliquei como é que funciona e tudo mais, né? Então, se você perdeu, ainda dá tempo de você se localizar, dá tempo de você ver bem certinho como é que funciona, tá bom? Já, já eu mando um alô aí para o pessoal do chat, sintam-se todos aí abraçados e bom dia para todos. O pessoal já chamando no gain, né? Chamando no gain. E vamos lá, vamos lá. O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero passar uma estratégia hoje que eu verifiquei ontem que algumas pessoas têm dificuldade, estava vendo os trades ontem operando, eu estava vendo que muita gente tem dificuldade de entender quando o mercado está consolidado. Então, eu quero te passar uma coisa bem fácil que você vai bater o olho e vai falar, opa, aqui não me pega mais, né? Vamos lá, ó. Compartilhar a tela aqui. Ó. Estão vendo essa linha aqui, ó, minha azul aqui no meio? Deixa eu deixar eu... Deixa eu deixar ela trocar de cor aqui, peraí. Vou colocar... Vou colocar aqui... Fúxia, aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Está vendo essa linha rosa? Aí ficou mais fácil de enxergar, né? Deixa eu marcar bem ela aqui para vocês verem, ó. Preenchimento aqui. Ó. Essa linha rosa aqui, está vendo, ó. Essa linha rosa é a VWAP. VWAP. Arinho, o que é a VWAP? Deixa eu explicar primeiro o que é a VWAP. Ó, pessoal, ó. Existe a média. A média, acho que todo mundo sabe que é a média, né? Por exemplo, coloquei uma média... Se está entre 0 e 100, qual que é a média? Qual que é a metade? 50. Se está entre 0 e 10, qual que é a metade? 5. Se está entre 0 e 25, qual que é a metade? 13. Tá? Tá bom? Isso é a média. Se eu tenho 3, qual que é a média? 2. Isso é a média. Por que que, geralmente, a média, ela não funciona tão bem graficamente? Embora muita gente use a média para operar. Porque, por exemplo, a média, eu posso escolher assim. Eu quero que faça a média de um candle de 5 minutos do dia inteiro. Outro já fala assim. eu quero a média do candle de 1 minuto. Outro fala eu quero a média de 60 minutos. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho várias médias, várias médias, basicamente da mesma coisa em locais diferentes. Tá? Por isso que a média não tende a funcionar tão bem. Em contrapartida, em contrapartida, a VWAP ela é a média ponderada por volume. Média ponderada por volume. Então, o que que acontece? Ela não ela não fica só fazendo a média aritmética, por exemplo, de 1 a 3 é 2. De 0 a 10 é 5. Ela vai fazer o que? A média ponderada por volume, ela vai considerar aonde entrou mais dinheiro. Então, por exemplo, de 0 a 10 entrou mais dinheiro, por exemplo, no 7. Então, a média não vai ser 5. A média vai ser 7. Entendeu? A diferença? Vou repetir. Na média normal, você pega de 0 a 10, divide por 2, fica quanto? 5. De 1 a 3, a média é 2. Na VWAP é a média ponderada por volume. Então, vamos lá. De 0 a 10, aonde entrou mais volume, aonde entrou mais dinheiro naquelas negociações, por exemplo, foi no 7. Então, a média ponderada por volume, que é a VWAP, ela não vai ser no 5. Ela vai ser no 7. Do 1 ao 3, a média é o 2. Mas se for a média ponderada por volume, pode ser no 1, no 2 ou no 3. Entendeu? Como que eu vou saber? Aonde entrou mais dinheiro, la plata, money. Tá? Então, o que que acontece? A média ponderada por volume é a VWAP. E a VWAP é mais importante que a média. Por conta disso, porque ela dá exatamente a média de onde estão os grandes players, as baleias, os tubarões. E ali, o preço vai ficar consolidado. Por quê? Porque o pessoal está trocando lote ali. Ali que é o interesse deles. Eles não querem saber onde está a média de 20, aonde está a média de 60, aonde está a média de 200, aonde está a média de 1.000, aonde está a média de 5, nenhuma média. Eles querem saber aonde está a troca de dinheiro. Tá? Entendeu isso? Show! Agora sim, vamos voltar lá e vamos colocar exatamente para vocês isso aí. Vamos lá, ó. Ó, primeiro, como que coloca ali essa VWAP? Vou apagar aqui, Ó, apaguei. Deixa eu até deixar assim, ó. Vou deixar assim, ó. Fica mais fácil, ó. Então, o gráfico está assim, bem só preto e branco, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar no botão direito, vou vir aqui, ó, inserir indicador, e aqui eu vou colocar, ó, VWAP, VWAP, tá? VWAP. E vou vir nessa aqui, ó, VWAP mensal. Por que mensal, Ari? Por que mensal? Mensal, porque eu quero saber do mês inteiro, por isso que é mensal, né? Se eu quiser saber só de um dia, seria diária. Se eu quiser saber de uma semana, semanal. Eu quero saber do mês inteiro. Então, eu vou vir aqui e inserir, e ok. Então, ó, tá vendo que apareceu uma linha ali? Vou colocar, aí eu clico aqui, ó, a aparência, vou mudar aqui, ó, pra fúxia, pra aparecer bem, e vou colocar bem espesso, sim. Ó, fica bem bonitão. Tá vendo aí? Então, ó, como que vai funcionar? Você nunca mais ficar sem saber se tá na consolidação ou se tá na tendência. Ó, tá aqui a linha. Passou pra cima, passou pra baixo, 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 passou pra cima, passou pra baixo. Uau! Foram quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze! Quatorze vezes! Nesse dia aqui, por exemplo, bateu pra cima e pra baixo. Então, isso aqui, o que que eu tenho? Consolidação. 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 Tá bom? E quando é tendência daí? Como é que eu vou saber? Voltando pra cá, olha aqui, olha a diferença aqui, deu outro dia aqui, outro dia aqui já, outro dia. Aqui tá a VWAP, como que aconteceu? Saiu da VWAP, caiu, fez um pullbackzinho, caiu mais, tá vendo? Opa, fiquei na frente aqui. Ó, saiu da VWAP, caiu, fez um pullback, caiu mais. Então, aqui tá claro que ele tá em tendência. Ó, aqui, ó, aqui tá meio em consolidação, apesar dele sair um pouco mais longe da VWAP, ó, ó, pra cima da VWAP, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tá vendo? Consolidação. Vamos lá. Olha aqui, a tendência, ó, opa, perdi o meu, aqui, vamos lá, deixa eu puxar o bichão junto aqui, meu marcador aqui, ó, onde tá a VWAP? Aqui embaixo. Ó, vou tirar minha careta aqui da frente, peraí. Aí, ó, onde tá a VWAP? Aqui embaixo. Olha aqui, onde é que tá o preço? Caiu! Tendência de baixa. Ó, onde tá a VWAP? Aqui embaixo. Ó, subiu! Tendência de alta. Tá vendo? Então, ó, pra que que a gente coloca o river, né? O river. Pra ficar mais fácil, né, ó? Ficou verdinho, ó, bala pra cima. Olha lá, ficou vermelho, pra baixo. Ficou vermelho, pra baixo. Né? Ó, ficou vermelho, pra baixo. Bem fácil, bem fácil. Então, pessoal, vamos lá. Serve pra qualquer ativo, tá? Dólar, índice, etc. Coloquei a VWAP mensal. Eu comecei a verificar que o preço fica dançando um samba ali, sobe e desce, sobe e desce, não sai do lugar, consolidação. A VWAP tá lá em cima, lá embaixo, e o preço cai um monte, ou sobe um monte, tendência. Tá? Maravilha? Maravilha. Então, vamos lá. É... Acho que deu pra entender. Acho que deu pra entender. Quem não entendeu, depois vê de novo o vídeo aqui do YouTube, sempre fica gravado. Falar em ficar gravado, ontem, a gente fez o episódio 3 da semana da contratação. Quem não assistiu, a gente vai fazer o reprise hoje. Então, assista antes que saia do ar. Tá onde, Ari? Aqui embaixo, tem um link, tem um link, embaixo desse vídeo, escrito lá, blog. Lá tem o episódio 1, o 2 e o 3, explicando como você vai fazer pra entrar na mesa. Beleza, então. Combinado. Beleza, pessoal? Sempre é bom estar com vocês aqui. Um grande abraço aqui do Ari da Bolsa pra vocês. Tchau, tchau.